A biodiversidade é a variedade de espécies de seres vivos existentes em nosso planeta, bem como o papel desses seres na natureza. Todos eles estão de alguma forma interligados. Trata-se de um conjunto interdependente, na atualidade afetado pelos seres humanos, que por sua vez protagonizam o descompasso ecológico e a conexão cada vez mais desajustada com a natureza. Tudo, na verdade, é um conjunto. E o equilíbrio depende muito do ser humano. Então cada um de nós tem que fazer uma parte dentro de um todo para preservar. Porque a perda da biodiversidade, a perda das florestas, dos animais, ela impacta diretamente na qualidade de vida do ser humano. Na água que é disponível para nós, na sombra, na minimização de temperaturas, de eventos climáticos. Então as pessoas se esquecem que a gente vive hoje um momento onde o clima muda muito rapidamente e as mudanças climáticas têm relação com esse calor que chega na superfície. Se a superfície é um deserto, se a superfície é um corpo d'água, se a superfície é uma floresta, tudo isso é diferente. E se a superfície é uma cidade, o calor que a gente tem visto, calor e frio se alternando aí. Então tudo isso pode ser um pouquinho aí culpa nossa também. Ainda está faltando, digamos, um entendimento mais integrado, um respeito maior ao meio ambiente, porque também a gente vai destruindo outras coisas do ambiente urbano no momento que você opta por transporte individual. Você destrói a cidade, aqui a gente asfaltou os rios, nós temos um monte de rios urbanos que foram transformados em avenidas e que quando chove, reivindicam o seu espaço antigo provocando inundações. Você vai tirando verde para colocar asfalto em concreto, criando ilhas de canor. Você vai então, como que se a cidade, ela se dobrasse ao seu servo mecânico. Ou seja, o que devia nos servir passa então a regular nossa vida e determinar o planejamento do espaço onde vivemos. Segundo o IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, O aquecimento global induzido pelos seres humanos está causando sérios desequilíbrios no meio ambiente e afetando a vida de bilhões de pessoas. Indivíduos e ecossistemas menos capazes de lidar com a aceleração dessas mudanças estão sendo os mais atingidos. A gente tem visto em países do mundo com pior qualidade do ar, pasme, um aumento da incidência de câncer de pulmão em crianças, que não é uma doença em nada comum. Isso está ligado, infelizmente, à pior qualidade do ar. Os locais que são úmidos e quentes, eles estão tendendo a ter cada vez chuvas mais dramáticas, tempestades, né? Isso leva a lagamentos, a destruição. Então, isso tem um impacto, por um lado, também na vida dessas crianças, porque elas perdem a casa, elas perdem a escola, elas podem pegar doenças secundárias ao acúmulo de água, né? O impacto psicológico, né? Então, a criança perdeu a casa, a criança perdeu a escola, o bairro foi destruído, e até questões de perdas familiares, porque ela pode ter o impacto do dano físico nela, na criança, como em membros da família dela. Então, também você vai ter essa repercussão do ponto de vista da violência. Diante desse cenário, como se adaptar para amenizar os impactos e orientar as novas gerações para uma postura realmente sustentável? A gente precisa dessa coparceria com essas crianças e esses adolescentes. Então, sabe, a gente tem um melhor racional entre produção de alimentos e consumo, evitar o desperdício, lembrar sempre de tudo o que possível que seja reciclar, mas também reduzir lixos que são dispensáveis de se reduzir. Então, você pode comprar um produto que está embalado no plástico, ou está embalado num papelão, papelão é biodegradável, sabe? A gente pode fazer pequenas escolhas, algumas a gente não tem como trocar ainda, mas aquilo tudo que a gente tiver é fazer. Então, eu vejo hoje em dia as crianças já pequenas, têm muita consciência. As escolas, as creches, os berçários ensinam isso, as crianças pequenininhas no consultório perguntando, tia, esse aqui eu jogo em qual lixo? Então, assim, está tão embutido já no hábito deles e está certo. Mas eu falo, além de reciclar, reduzir. Reduzir é muito importante. Pensar em embalagens mais sustentáveis, né? Tentar o uso de energias renováveis, então pensar no vento, pensar no sol, né? A eólica solar. Então, a gente tem uma questão, assim, de consciência global muito importante aí permeando tudo isso. E acho que eu sinto também uma... Que ainda a gente pode melhorar a redução do menor consumo, essa necessidade de menos consumo desmedido. O consumo desenfreado ocasiona um descompasso ecológico liquidando os recursos naturais do planeta, o que acaba levando ao esgotamento desses recursos. Pensando no bem-estar da natureza, da sociedade e das futuras gerações, é urgente adotar novos hábitos e rever a nossa postura. O consumo consciente envolve mudanças de hábitos. A gente sabe que hábitos são coisas que são muito arraigadas, que elas dependem de todo um contexto cultural, social e que muitas vezes são difíceis de serem quebrados, né? Muitas vezes não dependem da gente. Depende do que a gente tem disponível, depende da estrutura que a gente tem disponível. Então, assim, é sempre bom lembrar que os pequenos passos que a gente consegue dar são muito importantes, sabe? Por mais que eles pareçam insignificantes no começo. É todo um processo muito complexo, não é só individual, a gente depende realmente do movimento de empresas, do movimento de governos, mas essas ações pequenas, elas são muito importantes, né? Afinal, a sociedade, o mundo, ele é construído de indivíduos, né? Então, as nossas ações individuais, elas são muito importantes. Elas podem servir de exemplo para os outros, a gente pode influenciar outras pessoas, né? E a gente... Hábitos também são coisas que são praticadas durante um longo período de tempo. Então, se a gente conseguir, por exemplo, atitudes simples, né? Reduzir tempo de banho, fechar a torneira quando a gente escova os dentes, apagar as luzes. E isso a gente pratica todos os dias. Então, ao longo de um tempo, isso daí tem um impacto muito grande, né? E é a partir delas que acho que a gente consegue dar esse primeiro passo.